Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês a como fazer o desafio Reconstrução, estágio 1 de 2. Estabeleça a conexão com o dispositivo perto do acampamento do Abraço. Vamos ver o próximo, né? Do circuito Chunker e o outro local que vai aparecer ali também. E se inscreve no canal que eu tô ensinando a fazer todos os desafios do Fortnite. Então já se inscreve e ativa o sino. Ou do Clarim Diário. Isso mesmo, minha voz tá morrendo aqui, né? Tô, minha voz falhando porque eu tô há 10 horas em live já. 9 horas e 59 minutos. Caraca. E bom, eu tô há mais de um dia acordado. Então se eu tiver meio, tá ligado? Meio estranho é porcaria disso. Bom, vamos aqui, vamos embora lá. O que você vai fazer? Você vai dar um clique no desafio e escolher algum desses três locais. Eu vou escolher cair... Vou cair aqui, ó. Vamos lá pra esse canto aqui e vamos fazer esse desafio. Bora ver como que é. Ó, eu já tô caindo aqui no local. O local marcado é esse aqui, tá? Bem aqui em cima e vamos ver o que que tem lá. Partiu. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Provavelmente eu já tô vendo azulzinho. Será que é aquilo? Ali? É ele mesmo. Tá aqui, ó. Encontra e destruiu um bloqueador de construção disfarçada da UI. Tá. Encontra e destruiu um bloqueador de construção disfarçada da UI. Vamos tentar fazer ele. Partiu. Se pá, eu achei. Achei mesmo. Fica aqui, ó. Fica aqui. Pausa o vídeo, pelo amor de Deus. Pausa o vídeo. Pausa o vídeo que você vai saber onde que é. Acho que é isso mesmo. É isso. Foi? Estabeleça a conexão com o dispositivo, tá? Esse aqui já, no caso, já é outro desafio. Tá lá. Bom, mas tá lá. Fez isso, você completa o primeiro estágio e o segundo estágio. Lembrando que eu tô trazendo todos os desafios aqui no canal. Caso você tenha alguma dúvida em fazer algum desafio. Literalmente, eu tô gravando todos os desafios. Então, se inscreve no canal. Ativa o sininho. Pra você não perder nada. E passa aqui nos vídeos do canal aí. Que tem os outros desafios que eu vou te ajudar. Beleza? É nóis. É, usa o código GabrielGF na loja. E é isso. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Até a próxima live. Falou.